Olá amigos, a pauta de hoje ela é variada, vocês veem que a gente é um colaborador do asilo né, essa aqui é a festa do nosso lar São Vicente de Paulo, oitava festa que o Barraco dos 30 participa colaborando, nós não podemos deixar de falar da melhor idade né, do pessoalzinho da terceira idade, que também sempre de cada sexta-feira aí uma vez ou outra nós estamos passando lá na terceira idade, um grande abraço pessoal da terceira idade e comentar aqui sobre o projeto Envelhecer com Qualidade de Vida, eu tenho falado muito isso para a nossa futura primeira dama, a minha esposa Ana Paula, que também além de continuar com esse projeto, que é um belo projeto, levá-lo também para os bairros né, é um projeto que com certeza vai estar dando mais dignidade ao pessoal da terceira idade, o pessoal mais idoso do nosso município, eu falo isso com com riqueza de detalhes, eu falo isso com muito conteúdo, porque eu tenho um pai de 85 anos, que mora comigo, que desta eleição ele não está podendo fazer o que ele mais gosta, que é pedir voto para mim, na última eleição ele, de cadeira de rodas mesmo, ele pediu muito voto, ele trabalhou todos os nossos vizinhos, cadastrou todo mundo e a gente foi muito vitorioso, mas eu tenho certeza que mesmo com as suas delimitações e as suas deficiências, ele torce muito, ele ora pela nossa vitória e aqui vai meu abraço para o meu pai querido e a todos que estão aqui com a gente, todos que estão nessa torcida para uma Tatuí que sonha, uma Tatuí que tem muito para crescer. Vote 15, vote Manu para a prefeita. Obrigado.